Olá, seja muito bem-vindo, você que está aí nos acompanhando nessas conversas com os pré-candidatos, candidatos, alguns já fizeram convenção, outros ainda não, e hoje nós vamos receber aqui um pré-candidato à maior cidade da América Latina, à prefeitura da maior cidade da América Latina, um homem que é muito polêmico, que está agora tentando entrar na política, depois de ter aí uma carreira na iniciativa privada, hoje eu vou receber aqui Pablo Marçal, para uma conversa muito franca. Tudo bem, Pablo? Tudo ótimo, Matias, estamos juntos. Seja muito bem-vindo aí. Obrigado. Você gosta de confusão? Não, cara, eu gosto de organização. Que tipo de organização? Tipo a cidade, você vê o nome, o significado de política, o real significado é organização de cidade. Política vem de politéia, que é grego, cidade chama polis, politéia é organizar a cidade. E a nossa cidade é uma baderna, se ela tivesse organizada eu não ia parar as minhas coisas para vir ajudar. Ô Pablo, eu te faço essa pergunta porque se você entrar nas suas redes sociais, a gente vai ver muitos cortes seus no embate com jornalistas e numa treta generalizada. Com jornalista ou com militante? Você não se dá bem com jornalista? Cara, eu gosto e até aqui que é a câmera, meu respeito total ao jornalismo brasileiro, mundial, à imprensa. Vocês noticiam para as pessoas as informações que elas precisam saber, mas militante eu vou dar na canela. Eu não tenho problema nenhum com jornalismo. Se a pessoa quer ser imparcial, quiser ser nobre, vai ter nobreza da minha parte. Se a pessoa quer ser militância ou alguém que já ganha uma mensalidadezinha, ou minha salãozinha que os jornalistas estão recebendo. Jornalista não, militante. Meu 100% de respeito aos jornalistas de verdade do Brasil tem todo o meu apoio e meu respeito. Tem muita gente que compara essa tua postura com a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você vai seguir a mesma linha? Não, claro que não. Militante, se vier militar para querer me desconstruir, ou querer colocar coisas que eu não falei, que é a coisa mais simples. Ontem eu vi um repórter da Veja, ele foi me perguntar, mas o que está acontecendo em tal lugar? Eu falei, você ouviu isso aonde? Ele, eu ouvi falar, você é jornalista ou fofoqueiro? Você quer o número do cara? Liga para o cara aqui, vamos ver o que ele fala na nossa frente. Ele tomou um susto. Então, tipo assim, não é sobre a Veja, a Folha, o UOL, nada disso, cara. Vocês querem informar as pessoas? Sejam verdadeiros. A verdade não precisa de defesa. É só informar ela. Só que a gente vê um quadro de gente torcendo já, de querer desconstruir os outros. Sei lá, porque não paga mensalidade. Sei lá que questão arrumando. Tem jornalistas de verdade? A maioria são. Só que a população está de saco cheio. Não, não teria a mesma postura. Não sou impaciente. Se você me perguntar, eu vou ficar firme ali, vou responder tudo. Não tem isso, não. Agora, eu não vou entrar nesse joguinho de militante. O Brasil está com um problema de viés ideológico muito grande. A gente deixou de ser um povo para discutir. Então, o assunto de Olimpíada fica discutindo Lula e Bolsonaro. A gente vai para o assunto de morte, é Lula e Bolsonaro. Você acha que está muito ideológico, é isso? Cara, tem que voltar para o natural, tem que produzir. Existe o mundo real, Paulo? Esse mundo real é só um, não tem dois. Que é a natureza, cara. A lógica das coisas, a base física, metafísica das coisas, biológica das coisas. E aí tem a base individual, que é a ideologia de cada um. Eu não estou nem aí para a ideologia de cada um, cara. Eu quero saber da natureza, da realidade. Mas, ô Pablo, quando eu me refiro ao Bolsonaro, o Bolsonaro comprou muitas brigas com a imprensa. Muitas, muitas brigas. Inclusive com a Globo. Você acha que foi um bom caminho? Você vai seguir a mesma coisa na tua carreira política? Como um ser inteligente percebe o erro de um outro, ele não precisa cometer. Às vezes ele cometeu não sabendo que aquilo ia acabar, talvez, com o percurso dele. Agora, a gente de fora assistindo, eu acho que minimamente, se a pessoa for inteligente, ela não vai cometer o mesmo erro. Dificilmente também você vai ver eu fazer as mesmas coisas, porque eu tenho personalidade própria. Eu me preparei para chegar onde eu estou. O Bolsonaro, ele sabe o respeito que eu tenho por ele. Mas não tem um porquê incorrer nos mesmos erros. Incorrer em erro igual de ex-prefeito, que quis só virar um alpinista na política e foi lá e acabou com a carreira dele. Não adianta você ser antissistema, não adianta você ser... Eu não sou contra, de verdade, eu não sou contra jornalista. Um monte de jornalista tem carinho por mim, tem respeito. Os que não tem carinho nem respeito, pelo menos, ficam indiferentes. Agora, os militantes, cara, isso precisa ser exposto. Isso eu não vou ficar calado de jeito nenhum. Muitas pessoas me aconselham, ah, não briga com jornalista. Não vou brigar, eu prometo, com nenhum jornalista. Mas você acredita em imparcialidade? Acredito, cara. Acredita? É possível um ser humano ser imparcial? É possível explicar porquê. Eu sou mentor de vários empresários, profissionalmente. E aí, muitas vezes, a gente tem um conflito de interesse ali e eu sou conselheiro do cara. Eu faço conselhos, mesmo que aquilo seja prejudicial para mim. Porque se eu sou profissional em ser conselheiro, e muita gente me respeita por isso, porque eu dou o conselho, mesmo aquilo sendo ruim para mim. Quando você é imparcial, você anda na linha da verdade. O Silvio Santos, por exemplo, é um cara que já declarou isso. Ele falou, o nosso jornalismo não tem que ter opinião. O jornalismo tem que ser informativo. A legislação brasileira fala que toda TV aberta, que é de concessão pública, essa TV tem uma obrigação de transmitir duas horas de jornalismo. E aí está o segredo. Por que o jornalismo não é imparcial hoje? Não é imparcial porque é obrigado a transmitir, aí depois virou um negócio. Porque um jornalista por jornalista não dá negócio. Você paga um milhão de reais para o William Bonner na vida, como é que vai pagar essa estrutura toda do Jornal Nacional? Fazendo as propagandas. Então tem que vincular notícia com propaganda. Aí para piorar, você olha o tempo de intervalo da televisão, já não é do jornalismo, é da televisão. Mas como que faz propriadamente dito para o jornalismo bancar a si próprio? Ele precisa de vender informação. Então capa de jornal, por exemplo. Nunca uma capa de jornal vai ser aleatória. Ela é paga por alguém, toda capa de jornal. Ou pela pessoa que quer se promover, ou a pessoa que quer derrubar a outra. Ninguém recebe uma capa de jornal para o mérito próprio. Por quê? Porque todas as vezes que me convidaram, eu já saia em capas de jornal e eu tive que pagar. Aí você paga. Para pagar a tiragem, você paga o design, você paga alguma coisa da revista. Então não existe esse negócio de mérito. A sociedade se engana com isso. A informação, ela sempre faz isso. E aí que está o detalhe. Tem as coisas que são aceitas. Por exemplo, a pessoa quer te promover numa revista privada, é uma coisa, a pessoa quer te destruir num jornalismo é outro. O respeito de uma empresa que é dona de uma revista é uma coisa. Ali não precisa de jornalista. Agora o jornalista tinha que informar. Imparcialmente. O que é isso? Sem colocar a sua opinião, o seu viés ideológico. Tinha que transmitir a informação. Vou dar um exemplo do que aconteceu na Venezuela. Aquilo ali foi roubado. Você acredita, cara? De verdade, eu chorei pelo povo da Venezuela. Eu fui lá, eu estive lá. Você estive na Venezuela? Estive na divisa. Fiz um documentário. Eu vi o que aconteceu lá. Aquilo é assustador, cara. Aquilo lá foi um roubo. Aquele povo não quer aquilo. Mais de 7 milhões de pessoas saíram a pé da Venezuela. Eu nunca vou esquecer da gente gravando uma cena na divisa, onde uma senhora grita falando assim, maldita é o exército que se levanta contra o seu povo. E o exército está tirando balas de efeito moral para afastar as pessoas. Aquele grito daquela senhora, eu falei, cara, o que vai virar a Venezuela? E matematicamente, os observadores já checaram que teve fraude na eleição. A totalização de tudo está ultrapassando 132% em cálculo matemático básico. Só que aí o que acontece? Um monte de companheirada fica aceitando. O PT, por exemplo, aceitou. Teve nota do PT, recente. O Lula está calado porque vai atrapalhar as eleições municipais. O Boulos está calado porque sabe que ninguém gosta disso. Você acha que isso vai influir nas eleições municipais? 100%. Se o Lula agora assumir, ele vai arrebentar com todo mundo. Eu estou esperando que ele assuma isso. É a companheirada dele. Quem falou esses dias aqui no Brasil, o Bolsonaro proibiu esse ditador de pisar no solo brasileiro. O Lula foi lá e tirou esse impedimento. E falou com a boca dele. Falou assim, vocês achavam que o Maduro era um homem mau? Está mais que provado. Nem as facções, nem o povo de bem que é aquele cara lá. Só para você ter uma ideia. Agora, quem é da mesma ideologia, o povo está tão doente que aceita um tirano, um ditador, sabendo que aquele povo está na miséria. Qualquer brasileiro que foi em Roraima, nunca mais vai aceitar ver um Maduro ali. Por quê? Porque quem está arcando com a responsabilidade do povo venezuelano é o povo brasileiro. Estão atravessando a pé, cara. Você tem que ver a jornada para chegar lá. Eu documentei isso. Sim. Então... O Boulos, você sabe que eu fico vendo você falar, fico vendo você na política e eu sempre me questiono, né? Eu falo, o que leva alguém com o sucesso que você tem, profissional, com o sucesso empresarial que você tem, a querer se meter nessa? O que te levou a isso? Eu já vi alguns vídeos de você falando sobre causa, de você dizendo que já conquistou tudo na vida, mas que você tem uma causa. Mas assim, você não acha que é muito arriscado até para o seu sucesso privado que você teve, você ter uma exposição dessa pública? Como é que você enxerga isso? Cara, eu vejo que todo mundo fica fugindo de servir à nação. Para mim, a política que eu coloquei na minha cabeça é que é como um serviço militar obrigatório. Eu não quero ser um carreirista. Eu quero ser aquele que levou a maior quantidade de pessoas que gostam de gente, que são gestores, que querem mudar a mentalidade do povo. Existe um sistema que todo mundo acha que um sistema foi arquitetado pelo Pedro Alves Cabral, né? O sistema é mental. É um sistema de miserabilidade que faz com que as pessoas, elas não entendem a capacidade delas, a identidade delas, o propósito delas e isso faz com que a nação mais rica da terra, que é o Brasil, pelas dimensões de terra, de agricultura, de aquífero, de água potável, de floresta, de nióbio, de grafeno, de ouro, de tudo que a gente tem, a gente tem tudo que nos faz ser o povo mais rico da terra, menos a mentalidade de riqueza. E aqui é o contrário. Aqui no Brasil é um lugar onde quem prospera as pessoas ficam contra e quem rouba vira presidente. Aqui é um lugar absurdo, onde as pessoas não entenderam a lógica até agora. Então eu quero servir nisso. Alguns falam, ah, mas você já tem tudo. Não, se eu tivesse tudo, eu não tava mexendo com isso. Eu quero ter a nação mais próspera da terra. Todo mundo que alcança meu nível de riqueza, tem uma configuração que chama super rico, né, que quem ultrapassa 150 milhões de patrimônio, essa pessoa é considerada super rico no país. Esses caras todos têm dois passaportes, esses caras todos têm duas, três casas fora do país e qualquer coisa que der errado eles vão embora. Eu não quero. Eu quero aqui, essa terra. Eu quero que isso aqui funcione. Mas você não olha, por exemplo, exemplos como o do João Dória, por exemplo, e não acham que isso é um caminho que dá errado? Ele é uma aula de como não fazer. Ele só escalou. Foi muito ruim o que ele fez com o partido dele. Ele se colocou contra Bolsonaro. Ele era alguém contra o Lula e ao mesmo tempo queria ser contra o Bolsonaro. Ele aproveitou uma janela que o Lula tava preso e quis se lançar pra ser presidente da república. Porque ali ele mostrou todas as formas de como não fazer. Então, assim, não tem nem como errar naquilo. A pessoa inteligente, ela não erra no erro dos outros, cara. Às vezes a pessoa quando erra, sem ver o erro de alguém, porque ela tá aprendendo. Agora quem é inteligente, olha, ele já sabe que não precisa ir repetir a mesma besteira. Ele fez uma besteira e acabou com a vida pública dele. Quando você fala que você não quer ser carreirista, eu não consigo entender esse seu caminho na política. Porque você tentou ser presidente, não conseguiu. Você tentou ser deputado de tirar de alguma forma. Não, eu nunca perdi uma eleição, tá? Eu não consegui, não. Agora você tenta ser prefeito de São Paulo. Quem tenta não consegue. Isso não é ser carreirista? Cara, quem tenta não consegue. Eu vou conseguir ser presidente, inclusive, quando eu tiver mais velho. Você quer ser presidente ou prefeito? Eu vou ser presidente. Isso é natural. Eu tô construindo isso. Eu não vou esconder isso de ninguém. Mas isso não é ser carreirista? Não, cara. Eu quero passar um período na política e servir só na executiva. Eu não vou mexer com o legislativo. O PL fica me oferecendo aí ser senador. Eu não quero mexer com isso. Eu quero ser executivo. Eu quero ajudar no executivo, que é meu perfil. Quero ser prefeito de São Paulo. Em 1460 dias, que é o período de mandato, quero servir esse povo como ninguém nunca serviu. Você vai ver parede de favela pintada, esse rio Tietê, mesmo que é do governo do estado, eu apoiando e pondo pressão todo dia. Terminar esse rodoanel norte, 44 quilômetros, já gastou 5 bilhões, não termina. Nós vamos pegar no pé pra isso terminar. Nós vamos reorganizar as favelas, vamos criar pontos turísticos ali, vamos colocar teleférico pra servir as comunidades, vamos pintar as favelas, vamos fazer com que essas pessoas tenham dignidade, elas vão resolver o problema de segurança. Nós vamos colocar as crianças em período integral, porque metade das famílias hoje são lideradas por mulheres e elas não tem como nem com quem deixar seus filhos e como é que vai trabalhar e prosperar com essas famílias. Então tem tanta coisa pra arrumar trânsito. A gente vai falar muito de São Paulo. Eu vou te fazer várias perguntas em relação à cidade, eu só queria entender um pouco do Pablo político. Então, pra você entender, só pra fechar a resposta. A questão de ser carreirista é que a pessoa entra pra política e não sai nunca mais, como o Antônio Carlos Magalhães. Nunca mais saiu, sai morrendo. A pessoa sai no final da vida dela quando ela não dá conta de mover nenhum braço. Mas esse não é meu estilo. Meu estilo é entrar, resolver e colocar muita gente e depois sair disso. O Pablo, a cidade de São Paulo sempre foi utilizada como um trampolim político, se você for analisar. Sim, eu sei disso. O vice tem uma importância muito grande. Você garante que você fica os quatro anos e não tenta ser presidente em 2026? Como que eu garanto? Sendo que se os vereadores quiserem impeachment ao prefeito, eles tiram. Se alguém quiser criar uma conspiração, tira. Eu não posso garantir. Eu posso falar que eu vou fazer. Eu quero fazer e vou fazer. Mas como não pode garantir? Não posso, porque se eu já falei que é de terceira decisão, imagina se a Câmara dos Vereadores cria um impeachment e me tira. Aí você fica, você garantiu que até o final, mas o que eu posso fazer? Mas a decisão de se candidatar a presidência da República não é da Câmara dos Vereadores? Não, mas eu estou te falando que existem variáveis. Presta atenção nas variáveis. Toda hora alguém chega para mim com uma folha, Matias, e fala assim, assina esse compromisso. Não, eu tenho que ler. Ontem um sindicato chegou a mim e me deu três páginas. Toma aqui para você assinar. A gente já quer agora a sua rubrica. Não vou assinar enquanto não entender o que é. Eu estou entrando para ser prefeito e eu vou ficar 1.460 dias, que são quatro anos. Então eu garanto que eu vou levar o progresso e vou ser conhecido como o prefeito que mais deu resultado na Prefeitura de São Paulo. Isso eu garanto. Agora, se eu vou ficar até o final, se eu morrer, como é que eu garanto? O Bruno não deu conta de cumprir, morreu. O outro pode ser derrubado por impeachment, se acontecer. O que eu estou te falando é que não dá. É igual meu filho falar para mim assim, garante para mim que você não vai morrer. Não, mas é certeza que nós vamos morrer. Eu não posso garantir isso. Agora eu posso investir em segurança. O papai pode investir num monte de coisa. Isso eu garanto. É o que eu estou te falando. Eu olho para você... Eu não sei se você quer fazer outra pergunta. Eu olho para você... Porque a sua pergunta e a resposta é essa. Eu olho para você e vejo você querendo ser presidente da República. Eu já te respondi, eu vou ser presidente. Você quer ser presidente da República? Na hora que o meu cabelo estiver branquinho ali, já está ficando branco. Você use a Prefeitura para trampolim. Cara, você imagina se eu fizer um bom resultado. O que o povo vai falar para mim? Eu não nasci para ser prefeito a vida inteira, não. Eu quero servir uma vez na Prefeitura. Eu vou servir. Isso não é novidade não, Paulo. Isso é algo que já está colocado e fica claro. Eu sinto no meu coração que o Brasil precisa de alguém que entenda do futuro, cara. Existe um lugar, Paulo, que chama futuro do futuro. É uma solidão ficar nesse lugar. Lá nesse lugar, em 2050, a nação brasileira virou a mais próspera da Terra. Mas só estou com um problema, cara. A mentalidade do povo. Todo mundo fica louco com esse negócio. Como que a gente vai estar se degladiando uns com os outros? As pessoas ficam... Elas pararam de ser racionais, lógicas, naturais. A base lógica é natural. As pessoas abandonaram a lógica. Nós somos um povo sem identidade, cara. Nós somos um povo completamente vulnerável. Se isso não acontecer, o que eu vi no futuro, a gente vai virar nação escrava. O futuro bem próximo, 2030 até 40, nós teremos 50 milhões de pessoas na escravidão digital. Que não vão produzir nenhuma renda e a gente vai se ferrar. E vai ter que bancar esse povo e não sabe como. Por quê? Porque a gente não é a nação que cria. A gente não tem marca de carro, não tem notebook. Uma empresa americana, a empresa japonesa, tem mais patente do que o povo brasileiro inteiro, cara. A gente não aprendeu isso. Eu quero ensinar isso nas escolas. Quero ensinar inteligência emocional, tecnologias, empregos do futuro. E colocar uma identidade esportiva nessas pessoas, desde pequeno. Você acha que tem que mudar? Eu vejo muito as tuas propostas focadas numa coisa chamada mentalidade. Não, é virtualização, mentalidade, infraestrutura, trânsito. Você acha que é isso que está faltando? Não, falta tudo. É alteração de mentalidade? Não, falta tudo. Mas a mentalidade muda até os governantes. Tem gente que não tem perfil para ser carregador de... Nem trabalhar de chapa, cara. O cara é prefeito em uma cidade do interior de São Paulo? Você está doido, hein? O fato de pessoas que são produtivas, gestoras, que gostam de família, que são pessoas que têm a sua fé em algo. Essas pessoas, elas não querem perder o tempo com a política. Mas o preço da comida, da gasolina, o futuro do país depende da política. E a gente foi doutrinado a não gostar de política. Eu mesmo. Meu pai falava a vida inteira, você vai ser política. Era o sonho dele, ele não deu conta. E eu sempre repudiei. Eu lembro quando eu tinha 18 anos de idade, ele viu um tanto de gente que me conhecia na empresa que eu trabalhava, onde eu era atendente. Eu era atendente de calceta. Ele falava, você vai ser vereador. Eu falava, Deus me livre. Isso foi uma vida inteira, ele falando, e eu sempre repudiei. Só que é aquele negócio, cara. Eu fui preparado para isso. Eu sou um cara que veio do direito. Eu sou um cara da educação. Eu sou um cara de infraestrutura. Eu sou construtor. Eu sou loteador. Eu mexo com isso. Eu sou um cara de fazenda. Eu tenho rede de escola. Eu mexo com aviação. Eu mexo com um tanto de coisa que você nem tem ideia. Com investimento. A gente tem MVP de banco. Eu fui preparado para entender tudo sobre riqueza. Eu sei que eu fui preparado para servir o povo. Entende? É um negócio do meu coração, do meu cérebro. Paulo, sendo bem honesto, olhando os seus olhos. Eu tenho uma luta entre o meu coração e o meu cérebro. Meu cérebro fala, você está fazendo a pior bobeira da sua vida. A racionalização. Meu coração fala, vai até o final. Só você para aguentar isso aí. Vai. O que você está falando mais alto? O coração. Estou firme. O coração vai falar mais alto. Eu tenho uma obediência absurda com Deus. Eu sinto ele. Ele colocou isso no meu coração para servir. E meu cérebro fica fazendo conta. Você só vai... Por exemplo, tem dez pré-candidatos à prefeitura de São Paulo. Só tem um que tem alguma coisa a perder. O resto tudo só tem a ganhar. Um quer um contrato. A outra, a chatinha de Harvard quer mostrar serviço. A nova serpente, que é o novo Lula, está se levantando. A chatinha de Harvard, a nova Dilma. Os outros querem só destaque. A maioria não quer nada com nada ali. A única pessoa dos dez que tem algo a perder, sendo prefeito de São Paulo, chama-se o Pablo Marçal, só fazer as contas. Tem gente que fala, mas você quer o quê? É o salário que eu dou para o piloto de helicóptero. Eu tenho quatro aeronaves. Um piloto de helicóptero meu ganha mais que o prefeito de São Paulo. Por que você vai mexer com isso? Porque é um jeito de institucionalizar e servir o povo. E eu acredito tanto nisso, Paulo. Que a cidade de São Paulo, ela é a maior potência do Hemisfério Sul. Você falou da América Latina, mas é do Hemisfério Sul. Isso aqui funcionando, irmão. O Brasil é obrigado a mudar. São Paulo indo para o novo patamar, todo mundo vai ter que falar. Putz, mano, se São Paulo funcionou, todo mundo vai funcionar. Então acredito muito. São Paulo é referência para o país. Não, é para metade do planeta Terra. A outra metade não está importante com a gente. Mas a parte de baixo, do Hemisfério Sul inteiro, é nóis, cara. E aí sabe o que eu acredito? A função de ser prefeito de São Paulo, de verdade, é mais importante que a do presidente da República. Por quê? Por causa da potência que essa cidade carrega. O terceiro maior orçamento. A que se não funcionar, maximiza para todos os lugares e não funciona nos outros lugares. E se funcionar, é só copiar o modelo do lugar mais difícil de resolver. Aqui é a maior complexidade para resolver. 12 milhões de pessoas. Um trânsito com quase 7 milhões de carros. Quando a gente começar a resolver isso... Você quer ver uma coisa básica que não gasta dinheiro de infraestrutura? Liberar, virar no sinaleiro quando estiver vermelho. À direita. Igual nos Estados Unidos. Já foi nos Estados Unidos? Sim. Não é legal isso? Você chega... Eu nunca entendi por que São Paulo não faz isso, por que as cidades do Brasil não fazem isso. Qual que é a explicação? É cultura. Tem que ir lá, gastar dinheiro. Com o quê? Com cultura. Voluntariado. Colocar-se nas escolas. Ensinar trânsito. Por que que... Responde você pra mim, que tu vai lá fora. Por que que lá os caras param no pari certinho? Pode ter um encruzilhado de quatro ruas. Porque sabe, se não parar, vai ter alguém pra fiscalizar direito. Não, não é por causa disso, não. Por quê? Não tem esse tanto de gente fiscalizando lá, não. É cultural. A gente tem que colocar isso no ensino. Eles aprendem o trânsito. O negócio é lá atrás. Lá atrás não, é aqui. Lá atrás já passou. Tem que ser daqui pra frente. Lá atrás você não vai fazer isso. A gente tem que começar daqui pra frente. Lá atrás que eu me refiro do início da vida. É isso que eu tô falando. É daqui pra frente. Lá atrás já não tem como resolver lá atrás. Tem que ressignificar e falar pro povo. Nós vamos... Aqui vai funcionar muito no peso da lei. Primeiro é a consciência e depois o peso da lei. Mas duas coisas. Se você pegar na... Nos Estados Unidos também tem. Na Europa tem muito. É uma via expressa. Vamos resolver o problema do trânsito em São Paulo. Primeira coisa... O que você faz com as marginais? A marginal tem que ter a via da esquerda. A gente conseguir ampliar principalmente nas marginais a via expressa. Aí você controla com tecnologia. Tem que estar o carro carregado pra pessoa usar a via expressa. Tirar o trânsito pesado. Principalmente da marginal que corta na horizontal a cidade. E pelo amor de Deus, cara. Tem que ter uma repulsa social pra gente terminar... Eu não sei se você já sobrevoou. Porque você não consegue passar lá do lado. O Rodoanel. O Rodoanel eu sobrevoi. Assustei. 44 quilômetros, 5 bilhões. E não tem pressão. A obra do governo do estado. É, mas tem que apoiar. Porque o xerife da cidade sou eu. Eu que vou pegar no pé o dia inteiro. Ficar o dia inteiro falando disso. Cadê? Cadê? Tem que começar, ué. Uma empresa pegou a obra em 2023. Até agora nada, cara. E a pior parte. Demorou tanto que vai ter que quebrar um monte de coisa. E refazer... E destruir o dinheiro público. Então, assim... Termina a obra. O cinturão que fecha São Paulo. É o Rodoanel, 177 quilômetros. Coloca o desvídeo pesado por cima e por baixo. Que já acontece muito bem. Coloca a via expressa. A gente consegue aumentar mais uma via dos dois lados. Nas marginais. Isso é muito simples. Isso eu já falei com o especialista. Você escava um pouco mais o fundo do rio. E diminui a margem. Ou seja, você consegue colocar uma via expressa ali. Aumentando a potência disso. Eu apresentei uma proposta de teleférico. Custa 50 milhões de reais por quilômetro. Explica o que é isso. Porque eu realmente não entendi. Teleférico é o sistema de transporte mais seguro do mundo. Ganha de avião, inclusive. Mas isso vai ser um sistema de transporte? Ou um investimento no turismo? Nos dois. Primeira fase. A gente pega as 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Fernão Dias, Castelo Branco, Dutra. Todas elas. A Bandeirantes. Pega todas. Regis Bittencourt. Junta tudo. A Ayrton Senna. Todas as entradas. Então 10. Essas 10, inclusive, eu já tenho visto os terrenos para desapropriar. Que eu consigo, de forma holística, ver a cidade de um jeito que quem está andando por baixo não vê. Eu ando por baixo e ando por cima. Grandes governantes da história de São Paulo tomaram decisões dentro de helicóptero. Falando, vamos fazer o rodoanel. Foi de cima do helicóptero. O que acontece? Se a gente colocar um bolsão em cada entrada de São Paulo e colocar um teleférico para chegar na próxima estação de metrô... Um teleférico de quilômetros. Claro, irmão. Isso não é problema, não. A gente tem dinheiro. O orçamento da prefeitura é 111 bilhões. A gente pode pegar fundo de mobilidade do governo federal, que por causa de briga ideológica não usa. A gente pode pegar emenda de parlamentar. A gente tem 70, pelo menos uns 30 vai querer ajudar. A gente dá o devido reconhecimento, porque senão eles levam só para o interior de São Paulo. A gente pode muito bem investir dinheiro nisso. Mobilidade. O estado de São Paulo tem 14 bilhões com mobilidade. E gasta com o quê? Só fazendo um adendo nessa sua fala. A sua mentalidade não é muito da iniciativa privada? Cara, na verdade... Porque, por exemplo, uma obra dessa, você pega, por exemplo, um rodoanel de anos e... Eu nem falei das obras. Eu quero construir o maior prédio do mundo, hospital com esporte no meio. Tem que ter dinheiro, né? E tem dinheiro. E tem que vencer a burocracia estatal. Ótimo. Como é que você vai vencer isso? Vamos vencer. Tem que dar crédito para todo mundo. Em quatro anos não resolve o problema do mundo, mas começa uma São Paulo diferente. E aí você dá o bastão na mão de outra pessoa. Ao invés de fazer um projeto político eleitoral, você faz um projeto institucional até 2050. O nosso programa de governo chama SP50. E aí eu vou pedir para todo mundo entender essa ideia, porque o que fez Dubai, o que fez Tel Aviv, o que fez Estados Unidos, o que fez as grandes nações, as grandes cidades, e grandes capitais, foi o quê? A China. Foi ter um plano institucional e não eleitoreiro. Se a gente não tiver o mesmo foco e não for o mesmo povo, não dá para resolver. Todo ano vai entrar. Você sabia que todo o dinheiro que um político desvia não é para o benefício próprio? Eu tenho estudado a corrupção. É para onde? Para eleger mais companheiro. Os caras do PT desviaram trilhões, os caras não compram iarte, ninguém está andando de carro importado, os caras tudo derrotados, porque eles são uns pés de chinelo, uns macacos de chinelo. Gente de pior categoria que existe, eles pegam o dinheiro para ficar sempre elegendo os companheiros no Brasil inteiro, para continuar roubando, para continuar fazendo isso. É o modo desoperante dos caras. Eles não pegam para eles, tipo assim, vamos aqui porque a gente está com fome. Não, a gente pega para continuar elegendo. É isso que eles fazem. Então, assim, por que a política do Brasil é assim? Porque a política é leitoreira, não é a política institucional. Eu posso parecer um louco agora, mas vou provar que isso funciona. Nós vamos mirar São Paulo em 2050 e aí dá aquele que tirar a gente dessa rota. Nós estamos presos no passado. O que sustenta a nossa força hoje são as pessoas que morreram há 50 anos atrás, cara. Esses de hoje são uns lenga-lenga. A gente deixa as pessoas morrerem em campos de concentração. Alguns a gente chama de comunidade, favela, são campos de concentração. Na Zona Oeste de São Paulo, a idade média das pessoas é 86 anos. Em algumas comunidades é 40 anos. Aí você divide uma rua, cara. Uma rua dá essa diferença. Uma família que tem três filhos, um vai para o moedor de carne, outro vai para... Esgoto, é esgoto. É, não, esgoto não. Campo de concentração. É, sim. Porque esgoto é esgoto. Quando chove, entra dentro da casa da pessoa, isso é um campo de concentração, para matar ela. Deixa eu entender uma outra coisa tua. Eu não terminei o negócio do Telefé, se você me permitir. Para fechar, por favor. Vamos lá. Em São Paulo tem 100 mil eventos por ano. A gente vai aumentar a quantidade de eventos e esses bolsões é para colocar de 10 mil a 50 mil carros. Então, vamos fazer isso no subsolo. Deixar a área para fazer grandes eventos. A área, né, não vai ser construção para cima, vai ser para baixo. E conectar esses Telefélicos. O Telefélico, se você tem uma noção, custa 50 milhões por quilômetro. Medellín tem. Em Bogotá tem. Em Rio de Janeiro quase nada funciona, né, por causa dos companheiros. Então, lá tem, mas está parado. Em Balneário Camboriú tem, ligando duas praias. Isso funciona. É o mais seguro de todos. Não tem para. Imagina a pessoa trafegada à casa dela, num cinturão de teleférico. A primeira fase é para ligar esses bolsões, para a gente levar grandes eventos para o lado de fora. E as pessoas que vêm usar a cidade, colocar os carros nesses bolsões, pegar o teleférico, pegar o metrô e seguir no interligado do transporte da cidade. Você imagina a despoluição que a gente ia ter nessa cidade, para começar com essas soluções. O teleférico é 100% ecológico. A gente ia conseguir, não ia resolver o problema inteiro de mobilidade, mas são coisas pequenas. Ó, via expressa, teleférico. A gente virar à direita no pare, no sinal vermelho. A gente pegar no pé do governo, porque é ele que aprova a questão do IPVA para a gente eletrificar a frota de carros. Por que eletrificar a frota? Porque o problema nosso é esgoto no rio, é poluição no ar, não anda as artérias. Se você sobrevoar São Paulo, você vai ver que as ruas e avenidas parecem artérias entupidas. Por isso que não está movendo. A cidade que não se move, prospera menos. Adoece mais o povo. A gente precisa de olhar para cada um dessas coisas. O que tem adoecido o povo? Não descentralizar o comércio, o empreendedorismo para as comunidades. A gente tem que levar oficinas de costura, tem que levar aquilo que a gente é forte e pujante como povo, para as pontas. Por que o pessoal acorda lá na favela, 4 horas da manhã, tem que entrar no metrô, 3 milhões e meio de pessoas sendo arrastadas todo dia. Chega num andar, num prédio, abre um computador para acessar a internet. Qual que é a lógica disso, cara? Por que esse cara não fica lá onde ele já está para fazer esse tipo de serviço? Eu sou empreendedor, eu sei que a produtividade cai. Por isso que a gente tem que incentivar até para dar mais emprego. Se a produtividade cai e o governo vai lá e banca isso, banca como? Dando isenção, dando bonificação fiscal para isso acontecer. Quando você fala, eu já vi alguns vídeos seus dizendo que você vai ganhar a eleição no primeiro turno, eu quero saber duas coisas. A primeira, você não acha que pode soar muito arrogante isso? E segundo, com base no que você fala isso? Já teve um caso. Se não tivesse, eu ia ser um doido testando a primeira vez. Então vai ser a segunda, porque já teve a primeira. Como é que funciona? São 12 milhões de pessoas, 8 milhões de eleitores, algo em torno de 472 bairros, precisa de 5.700 votos por bairro. Então, para conseguir 3 milhões de votos, amigo, tem que criar o campo de energia equivalente. Pode ser arrogante para quem é fraco, mas para quem é resoluto, tem resultado, olha e fala. Cara, o cara tem uns números, eu sou um cara de BI, sou um cara que sou analista, eu sei fazer análise preditiva. Eu sou o único cara que cresceu. Então, eu estou crescendo 100 mil votos em intenção de votos todo dia. É a coisa mais lógica, vai acontecer. As pessoas vão ver a verdade que eu carrego, vai ver que eu não arrego para nada, eu subo lá nas comunidades, eu tenho servido as pessoas, as pessoas estão vendo. As pessoas querem o novo, cara, as pessoas não querem essa conversinha, não. Se alguém falar assim, ah, agora ele vai estar no Boulos, mas você está querendo ir para onde? Você quer dar ré na maior cidade do hemisfério sul? Aí vai estar no Ricardo, você quer votar no Ricardo, você quer deixar do jeito que está? Essa baderna, essa cidade suja, esse povo mijando na rua, esse rio desse jeito, esses caras não estão nem aí para nada, cara. Então, o que você quer? Eu quero a esperança. Então, põe a energia na esperança. Eu não tenho nenhum problema com isso. Alguém fala, mas nas pesquisas, ninguém é tão poderoso quanto a apuração. Tem duas coisas que parecem, sabe o que é? Eleição e mineração. Eu gosto demais quando alguém fala, ah, aqui tem uma pesquisa que tem uma tonelada de ouro. Meu filho, eu só vou ver na apuração. Eleição... O que seria uma pesquisa com uma tonelada de ouro? É, mas você vai fazer mineração, o que você faz primeiro? Primeiro você faz uma pesquisa. Essa última que saiu essa semana não tem muito ouro para você, não. Cara, tem. Você está em quarto. Ô, amigo, eu faço as minhas pesquisas, eu só não posso divulgá-las para você. Aqui, a câmera está... Depois eu te falo. É porque não registrou no TSS, não vou levar multa. Eu estou tranquilo. A pesquisa está errada. A pesquisa, ela é enviesada. Todas as pesquisas estão erradas. Eu te conto aí. Nenhuma pesquisa bate com a outra? Esse não é um discurso muito bolsonarista. Não, é lógico. É só que é inteligente. Pega todas as pesquisas. Nenhuma bate com a outra. Por que que não bate? Você sabe responder? Porque não bate uma pesquisa com a outra. Nenhuma bate uma com a outra. Por quê? Porque as metodologias são diferentes. Pode ser até igual. É um negócio ao viés. Primeira metodologia. Quem pagou a pesquisa? A pesquisa é cara. Ainda mais uma quali. Caríssima. O que que acontece? Quem pagou? Quem pagou já está pondo pressão para a pesquisa sair boa para ele. Como? Vamos pesquisar a favela. Se é durante a semana ou final de semana? Você sabe qual que é a diferença da pesquisa ou não? Se durante a semana as pessoas não dão muita atenção. Durante a semana está todo mundo trabalhando. Sim. E aí está os nem-nei. Nem estuda, nem trabalha lá. A resposta é outra. Se é nessa tua lógica, você está pagando a sua. É lógico que eu estou pagando. Eu só não estou registrando. Ela não está. Mas aí você não sabe. Mas eu sei. E é muito maior do que qualquer coisa que você imagina. A explosão é diferente. Esse primeiro momento é de pressão para tirar os concorrentes. Essa primeira é para atrapalhar as convenções. É tudo focado nisso. Eu te dou exemplo. Lembra da pesquisa de governo do estado de São Paulo? Tio Rodrigo Garcia, que era governador, veio repetir exatamente o que aconteceu. Vou te contar o que aconteceu. Isso eu falei com o Rodrigo no palácio do governo. O governador era o Rodrigo Garcia. Ele estava disparado na frente. Quem vinha em segundo querendo ser o governador? Você lembra ou não? Era o... O Pangaré, que hoje é ministro da Economia, né? O Haddad. Haddad, Tarcísio e Rodrigo Garcia. Então, aí o que acontece? Começaram a pôr pressão de um lado e o Pangaré começou a crescer e estava jurando que ele ia ganhar. Igualzinho, o Boulos e o Nunes. Mesmo cenário. Vem um cara desconhecido e pau, passou todo mundo. E ninguém acreditou. Deixa eu te contar. Mas tem uma diferença significativa aí. Mas eu já vou entrar. Não, mas você pode falar o que você quiser. Não, tem uma. Eu vou te contar. Você pode falar o que você quiser. Eu estou por conta disso. Eu estudo números. Meu negócio é número. Não sou números. Calma. Mas cenários políticos também. Antes de encostar no primeiro turno, não tinha chance pro Tarcísio. E o Tarcísio foi lá e... Pum, passou na frente de todo mundo. Aí você vai falar. É o efeito Bolsonaro. Então, deixa eu te explicar. Na cidade de São Paulo, 63% das pessoas... Esse aí eu também estou batendo atrás. Não querem um padrinho político para escolher prefeito na cidade. O efeito do interior é muito forte. São 645 cidades. O Tarcísio tem a cara dos caras do interior. E é muita diversidade na cidade. Na capital. Então, o que aconteceu? Os caras estavam forçando barra até onde deu. Depois, quando está chegando perto da eleição, amigo... Ou você vem com um fato. Ou você vem destruir a reputação de alguém. Ou senão você vai conhecer a verdade. Só na hora. Qual hora? Na reputação. Na apuração. Eleição e mineração você só conhece na apuração. O Zema, nessa altura do campeonato, tinha 2% lá em Minas. O Zema é muito mais conhecido que o Zema. Cara, é pior que o Zema, ele tinha uma coisa. O povo só conhecia os postos de gasolina. Mas as pessoas desejam pelo novo. As pessoas querem algo diferente. As pessoas querem ter esperança na mudança. E sabem que qualquer outro caso não vai mudar para lugar nenhum. Mas, Paulo, você citou o caso do Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia não era apoiado. Eu posso citar altos para você. Não era apoiado pelo Bolsonaro. Ótimo. O Ricardo Nunes tem um vice indicado pelo Bolsonaro. Quem que te atrapalha mais hoje? O Datena, com a candidatura dele, ou o Ricardo Nunes com o vice indicado pelo Bolsonaro? Quem me atrapalha mais? Eu mesmo. Porque eu não aguento a ansiedade de ter que esperar a conversão. E soltar os cachorros, soltar as turbinas, soltar dinamite, bomba, canhão, tiro, bomba atômica. Eu estou doido esperando o dia, entendeu? Quem atrapalha sou eu. Tenho que ficar segurando a energia. Quem fica todo mundo com o olho para cima de mim. Deixa na hora que estiver valendo. O Datena não embaralha o jogo? Ninguém embaralha. Vou pôr todos no bolso. Não vai nenhum. Vou pôr todos na balança. Eles valem menos que eu nessa corrida. Quando você fala da questão da convenção, existe algum risco de você não ter a candidatura? Nenhum risco. Num partido nenhum. Só que agora é aquela hora que os caras ficam tentando encaixar. É um jogo político. Um cara igual você não consegue ser candidato nunca. Você não ia ter paciência nunca. Você é um cara de boa demais para aguentar uma pressão dessa. Eu não estou pedindo ajuda para ninguém, mas eu estou contando um pouquinho. Gente normal não dá conta de mexer com isso aqui. É muita gente desqualificada. É muito ladrão. É muita gente louca. É muito loteamento que os caras querem fazer. Eles querem ficar reunidos a madrugada inteira. É um negócio quase insuportável. É muito amor pelo povo mesmo. Alguém quer fazer uma política limpa é quase pegar um estágio no manicômio mesmo. E nem ir trabalhando. É de surtado mesmo. Você fica lá surtando com esse povo. Depois você tira o resultado final. É quase nada. Ou seja, depois que for valendo, o valendo mesmo não é nem a convenção. O valendo mesmo é 16 de agosto quando fala valendo. Que é o início da campanha. Aí você vai dar risada demais. Você vai falar o que o Pablo estava fazendo. Eu sou um avião desligado. Ninguém viu a turbina ligada ainda na política. O Pablo tem uma coisa na tua candidatura que me chama bastante atenção. Eu vou querer entender como é que vai ser isso se você for candidato. Porque o seu partido... Se você for, vamos aguardar. Como isso é você mesmo que falou que está ansioso? Eu falei que eu estou ansioso para começar a campanha. Porque não pode falar campanha, não pode falar nada, não pode fazer nada. Mas eu quero entender, se acontecerem realmente esses debates, as televisões não têm obrigatoriedade de te levar lá. Já estou convidado para todas. Todos? Todos, assinado. Inclusive a Globo. Partiu todas as reuniões, todos. Todos? Todos. Todos. Porque a lei não obriga, né? Eu fui no da UOL, só foi quatro. Os quatro mais colocados. Isso é um critério que podem utilizar. É o mesmo critério. Caso não te chamem, qual que é o teu comportamento? Fazer o quê, né? Na hora que começar a mesma campanha, eu vou lá e coloco dois milhões de tráfego pago num debate e chamo um monte de maluco, enfileiro uns dez e me arrebento. Pode fazer o que quiser, não vou perder a eleição de jeito nenhum. Quem que vai ser teu vice? Vai sair dia quatro. Dia quatro a gente avisa. Você chegou a convidar a Marina Helena do novo? Não. De jeito nenhum. Mas você gostaria de ter uma mulher? Eu vi algumas declarações. Eu já convidei várias. A Marina é uma falta de respeito. Convidar ela é pré-candidata, né? Então, como é que eu vou convidar alguém que é pré-candidato? Inclusive, se eu não me engano, acho que foi o Pedro Venceslau do Estadão. Deu que você tá tentando tirar o Podemos do Ricardo Nunes oferecendo a vice. Cara, esses caras sabem de coisa demais. Esses caras tinham que saber. Sabe muito, né? Não fala nada. O Venceslau é um cara legal. O Pedro Venceslau é um cara que tem informações. É, não, mas não tô tentando tirar nada de ninguém, não. É, as pessoas sabem que quem tem potência pra levar, fora os dois que tão jurando. E, por exemplo, o Boulos, ele tava em junho, cara. Em junho não, em maio, com 37%. Foi só eu aparecer hoje. Hoje tá com 24%. Ou seja, eu até postei isso lá. Já derreteu. Então, tá todo mundo preocupado. Você vê um cenário lá no... Que eu recebi agora, foi o único cara que cresceu. Todo mundo caindo. Todo mundo caindo. Ou seja, o único cara que cresce, isso é porque eles tão segurando o rolê. Na hora que soltar o rolê pra valer, você vai ver. Ô, Pablo, eu sempre faço essa pergunta pros caras que vêm aqui, em relação às subprefeituras. O que você pensa pra subprefeituras? Você acha que 32 subprefeituras em São Paulo é um número razoável? Tem que ter 96. Aumentaria. É, mas não pode ser no formato que tá. Vou te explicar qual é o formato. Eu te pergunto isso que eu fui subprefeito de Pinheiros. Foi? Eu vi a desvalorização das subprefeituras ao longo dos anos. Bom saber que você foi, eu quero ajuda sua de conselho. Depois eu vou... A subprefeitura hoje, eu não vejo uma função e um poder pro subprefeito. Teve muitos debates em relação à questão do subprefeito talvez ser eleito pelo voto e tal. Eu quero entender o que você pensa sobre isso. Não precisa ser eleito pelo voto, não. É o seguinte, tem gente que fala que o subprefeito é melhor que ser vereador, né? Porque não encara a urna e fica com alguns benefícios, administra algumas riquezas da cidade. É muito difícil. É uma bucha ser subprefeito. É. Nessa atual configuração. Quando o cara é honesto, igual você que dá pra ver nos seus olhos, é uma bucha. Pra desonesta é a mega cena, né? Tem muita extorsão, tem muita gente fazendo vagabundagem nessa cidade. E vai acabar em 2025. Já pode esperar por isso. A prefeitura de São Paulo tem 41 mil imóveis. Sabe disso? Não. 41 mil. É como se tivesse um em cada quadra da cidade e ainda tem 10 mil de sobra. Nem o prefeito sabe onde tá isso. Nós precisamos fazer o quê? Você foi subprefeito, você sabe. Não é toda subprefeitura que tá num prédio só. Então tá tudo deslocado em vários prédios e gastando dinheiro com aluguel de prédio que nem é da prefeitura. A gente precisa otimizar esses prédios que são muitos. É muito imóvel. Muito terreno, muito imóvel. O que a gente tem que fazer? A gente precisa aumentar as subprefeituras, melhorar o horário de atendimento, criar mais escalas. Tem que ter atendimento no final de semana, tem que ter atendimento fora do horário de trabalho, porque as pessoas não conseguem ter o benefício. Por exemplo, ela precisa de estar no CAD lá pra mexer no cadastro. Ela precisa de ir num prontuário. Ela precisa ficar indo em três prédios. Isso é uma falta de respeito com o povo. A gente não tá aqui pra servir? Você que foi subprefeito, você entende bem o que eu tô falando. A gente precisa aumentar, triplicar o número dela. Você vai dar poder pros caras. Porque hoje em dia o cara é só pra... O poder é de executivo, não inventivo, nem governamental. O subprefeito hoje, ele limpa a rua. Basicamente é isso. Ele tem que entregar o benefício, né? O benefício tem que chegar na ponta. Pra que que é a subprefeitura? Olha, são 96 distritos, 472 bairros, até onde a gente sabe que ninguém conhece o número certo. A gente precisa de dar capilaridade pra prefeitura. Uma prefeitura com 12 milhões de pessoas tem que ter realmente as 96. São 96 distritos. E não é dar poder pra decidir coisas. Você já foi subprefeito. A gente não tem que impedir e nem criar burocracia, mas tem que aumentar, além da capilaridade, os horários de atendimento. pras pessoas terem um real benefício de ter a prefeitura lá na ponta. Então assim, cara, melhorar a tecnologia. Um 5.6 é um absurdo, assim, não faz quase nada com aquilo. O que a gente tem que ter é a pessoa com a palma da mão resolver sem precisar sair de casa, pra começar. Precisa sair de casa é que a subprefeitura esteja perto. E se tiver lá perto da sua casa é que seja num prédio. Então criar uma estrutura onde a subprefeitura é a prefeitura completa. Você vai tirar a prefeitura do centro ali? Cara, a ideia... Estou 100% aberto pra fazer diferente, tá? Mas até agora ninguém me trouxe o argumento necessário. A zona menos desenvolvida que eu vejo, a zona norte de São Paulo, ali próximo à Brasilândia, tem visto terrenos ali pra gente fazer um novo passo municipal pra levar progresso pra lá. Por quê? O centro, ele precisa ser gastronômico, esse centro histórico precisa ser todo reformado. Ali tem que ser conhecido... Cara, os brasileiros não sabem a potência que é o centro histórico de São Paulo. E ali, aqueles prédios públicos ali não tá levando a gente pra lugar nenhum. A gente ir por um lugar novo, uma energia nova, a gente pode levar riqueza e fazer valorização da zona norte de São Paulo. Minha ideia é essa, eu já vi isso funcionando em outros lugares. Nada, não é... Ah, vamos tirar do centro por algum motivo. O centro precisa de higiene, precisa de mobilidade e precisa de restaurar os prédios públicos ali, os históricos. Principalmente os tombados, que custa sete vezes mais caro do que qualquer reforma de outro prédio. Então a tua ideia era de levar pra zona norte. Sim, a zona... Seria a região escolhida ali. Isso, sabe por quê? Porque não tem, cara, ali não tem benefício. Tem que levar o benefício pra lá. O maior prédio que a gente quer construir é na zona sul. Lá próximo da área do Alto Admaritocena. Sim. Por que que eu quero desenhar esses lugares? Lá pro lado de São Mateus, na zona leste, a gente coloca o hospital público com formato de esporte dentro, igual nos Estados Unidos. Cara, a gente não precisa inventar nada. Tem 30 mil cidades pra gente copiar a melhor coisa que cada cidade faz. E o que que você faz com a Cracolândia? Cara, a Cracolândia, o Felipe Sabará, que era secretário do... Trabalhei com o Felipe. Você conhece ele? Trabalhei com o Felipe. O Felipe com a Arca já tirou, já é certificado o número. Ele não era super efeito, ele era secretário de desenvolvimento. Então pronto. Ele tirou 3.500 pessoas da rua e colocou emprego. Ele tem um método. E eu aprendi com ele. Inclusive fui na rua pra convencer uma pessoa pra sair, pra entender como é que funciona. Eu gosto muito de ir no loco e entender como é que aquela coisa funciona. Cara, pra tirar as pessoas é simples. Primeiro você tem que cortar a receita que é a entrada de pessoas na rua. Por que que elas entram? Primeiro lugar, das 645 cidades no estado de São Paulo, várias. Não tem nenhum mendigo na rua. Eles colocam dentro do avanho e soltam aqui na cidade. Ou seja, o ativo não para de crescer. Porque é um problema de segurança e saúde pública. Se engano é quem chama isso só de saúde. É de segurança e saúde. E de educação. A educação nessa escolarização aí de escola, que a gente gasta meio trilhão do erário público nas três esferas, municipal, estadual e federal, não. Educação, você prospera uma pessoa, você dá o mínimo pra ela prosperar. Na escolarização você põe um teto na cabeça dela, ela acha que ela é aquilo. Te dou um exemplo. A gente gasta meio trilhão de reais com a educação e no ensino médio as pessoas chegam no final, o que acontece com elas? Não sabe fazer matemática básica, mais de 90% delas. Ou seja, a gente tá jogando dinheiro no lixo. A gente tem que investir nas profissões do futuro, inteligência emocional, dar uma identidade esportiva pras pessoas, porque o esporte mal dá caráter. Nós vamos ficar, as tecnologias, as profissões do futuro, se a gente ensinar coisas básicas, da pessoa entender um pouco do corpo humano, de nutrição, de coisa básica, irmão. Você não sabe onde nós vamos levar esse povo. Eu mesmo, eu sou aluno de escola pública. Eu aprendi a lavar a mão no Covid. Eu achava que lavar a mão era pôr o sabão, o que eu fiz é assim. Álcool gel e tudo. Não, álcool gel é bônus. Eu tô falando aquele negócio de ficar esfregando uma unha aqui, esfregar aqui, esfregar aqui. Ah, vai, o que que é isso? Come com um cara igual eu. Eu não tive essa instrução ao longo da vida. Eu vim de escola pública no ponto da gente escovar os dentes junto, todo mundo, lá com flúor, ainda cantava o hino nacional. Mas em relação à Cracolândia, você, por exemplo, é defensor da internação compulsória? De zero, só tem oito no ano. Compulsória não funciona. Você vai arrastar, você vai tratar o povo como bicho? Primeiro receita. A gente resolve a entrada. Via Ministério Público, né? Vamos pegar todo mundo que tá enfiando gente lá. A Cracolândia de 2030, ô Paulo, ela é resolvida investindo nas crianças hoje. A de 2040, a de 2050 eu resolvo certeza. Como? Investindo em educação, esporte e ocupação. Taxa de ocupação. Não só pra criança, mas jovens que não tem nada pra fazer. Tem que ocupar eles. Eu tenho nas favelas e as mães pedem mais do que qualquer coisa. Quer dizer, ocupe as crianças. Dá a recriação. Recriação é o primeiro momento. Segundo, é dar uma identidade esportiva e falar pra todo mundo da quebrada que não tem vaga pra jogador de futebol. Mas imagina, não existe esse tanto de vaga. É mais fácil virar qualquer um virar médico e virar jogador de futebol. Não tem essa tanto de vaga. Eu fui um cara frustrado em querer ser jogador e não consegui. Então a primeira coisa é resolver a receita. Segundo, os que já estão. Tem um método que o Sabará usa, que é muito forte, eu acompanhei e tem me dedicado nisso. Quer pegar um cardápio, chegar lá, na primeira vez eles não aceitam, na segunda não aceitam, em média sete vezes. Pra pessoa aceitar e ir pro albergue ali. Vamos ali agora e vamos começar a mudar a realidade. Depois você mostra pra ele uma profissão. Você quer ir pra profissão tal, pintor, quer ser atendente de McDonald's, quer ser isso e aquilo. Não sei, às vezes você já foi no McDonald's e foi atendido por alguém que era morador da Cracolândia. Então tem muita transformação acontecendo. Agora, o que que precisa? Duas coisas. Dos 111 bilhões de reais que a gente tem na prefeitura, um bilhão é pra essa obra. De tirar esse povo da Cracolândia, esse negócio com o Dependente Químico. E tem ONG, cara, que recebe o dinheiro e tem um nome. A Craco resiste. Os caras querem que aquilo resista. Eles querem que aquilo se mantenha. É um absurdo isso. Total. Você imagina que... Com vergonha. Quem tá assistindo, presta atenção. O que que é um bilhão de reais? Vou te contar. Um bilhão de reais? Eu vou comparar com um milhão pra você entender a gravidade. Um milhão de reais em segundos são 11 dias. Um bilhão de reais em segundos são 31 anos aproximadamente. Você entende o que que é a diferença de uma energia pra outra? A gente casta na cidade de São Paulo pra tirar o povo e não resolve nunca. O que que eu percebi? Existem pessoas interessadas em não terminar as obras. Nunca termina. É o modelo do PT de fazer gestão. Foi fazer a transposição do Rio São Francisco, levou 14 anos e nada. Mas você acha que tem autoridades públicas querendo a manutenção da Cracolândia? Tem do Tietê, tem da Cracolândia, tem de tudo. Eles fazem isso pra sempre continuar mamando em um dinheiro que não é deles. E inclusive não existe dinheiro público. O dinheiro não é público. Todo dinheiro é privado. Os políticos são 70 mil jumentos, eu quero ser mais um, que tem que pegar o dinheiro e devolver ele em forma de benefício. É um consórcio compulsório. O que que é o imposto? O imposto ou taxa ou todo tipo de coisa que arrecada dinheiro. De forma compulsória. A gente faz um consórcio compulsório, junta isso no lugar, tem que estar na mão de um gestor que tem que devolver em forma de benefício. O imposto não é devolvido como dinheiro, ele tem que voltar como benefício. Eu te pergunto, está satisfeito com os benefícios? Está satisfeito de ficar 40 minutos parado num trânsito? Está satisfeito de ficar uma hora pra atravessar 5 quilômetros dentro da nossa cidade? Cara, se eu for a pé, eu faço em 21 minutos uma corridinha de 5 quilômetros, você fica uma hora dentro do carro, às vezes, em São Paulo. Ou seja, cadê o benefício? Você vai dar uma cheirada assim, uma fungada pra respirar, você sente o esgoto. Você vai dar uma olhada pro céu, seu olho arde de tanta poluição. Você olha nas muretas, você vê aquele cinza, aquele negócio que sai dos caminhões, como é que você imagina que está seu pulmão? Cadê os benefícios do nosso dinheiro? O dinheiro é privado. Por que que tem apelido de dinheiro público? Pra ninguém cobrar. Pra ninguém rastrear. Sabe o que eu descobri também, ô Paulo? Você que é um cara, você vai gostar disso que você já envolveu aí na política que você é no subprefeito, você vai gostar do que eu vou falar. 50% de todo o dinheiro público é desviado. Vou explicar como. Com má gestão, morosidade, burocracia e corrupção. Essas coisas básicas fazem com que o dinheiro que saiu limpinho, 100%, volte em benefício só 50%. E a corrupção é uma coisa que eu tenho aprofundado e entender qual é a lógica por trás da corrupção. É pra bancar os companheiros. É uma relação de poder e não de consumo. Os caras não desviam pra consumir, cara. Você lembra do desvio que o Lula fez? Foram trilhões, mas aonde pegaram no pé? Quando alguém reformou o apartamento dele, quando alguém foi lá e fez o sítiozinho de Atibaia dele, coisa de pobre querendo vencer na vida, né? Só que, na verdade, os trilhões, ninguém falou nada pra onde foi. Ele não sabe onde foi o dinheiro. Trilhões. Bilhões é uma cifra do passado, da década de 90. O D foi trilhões. Comprovado, né? Todo mundo já sabe. Tá engraçado, o que chamou a atenção foi pedalinho, foi apartamento, triplex. Por quê? Porque ele conseguiu, de alguma forma, tirar um benefíciozinho. Os outros, cara, é tudo pra manutenção de poder dele e da esquerda na América Latina. Pô, Pablo, mas você vai ter que conviver com o Lula se você for eleito prefeito de São Paulo. Vou ligar pra ele 208 vezes, até acabar o mandato. Sabe o que é 208 vezes, né? Por quê 208? São 208 semanas o mandato. Vai ter registrado o meu celular, ligando pro dele 208 vezes. Eu vou pedir ajuda, vou ter humildade. Então você tá contando que ele vai ser reeleito. Cara, se ele não for, eu vou fazer o quê? Ele tá aí com poder na mão. Ele ganhou do Bolsonaro, saiu da cadeia. Quem que pode ganhar dele? Eu tô contando, não. Eu quero ver quem é um herói que vai tomar isso dele. Tem que ser um herói. Tem que vir um cara da Marvel pra conseguir tomar isso dele. Você acha que o Tarcísio tem possibilidade? Tem. E tem que ser um herói. E o povo tem que acreditar. E você ajudaria o Tarcísio? Claro. O Tarcísio é um cara que eu curto de verdade. Eu fico imaginando a dupla que nós vamos fazer em 2025. Ele não governa e eu tocando o terror na prefeitura. Você é louco. O Tarcísio é um querido. Eu gosto muito dele. Pablo, pra gente caminhar pro nosso encerramento, que tipo de legado você quer deixar? Só pra entender, assim, o que você sonha pra São Paulo? Quero ver as favelas pintadas. Quero olhar pro Tietê e ver a gente fazendo prova de triatlo. Eu quero fazer essa primeira prova lá. Sou triatleta, sou Iron Man, Ultraman também. Eu quero ver um teleférico silenciosamente transportando pessoas que antes ficavam reclamando de um trânsito. Eu quero ver uma via expressa nas marginais, correndo numa velocidade absurda ali. E com total segurança. Eu quero ver todo mundo falando, caramba, o anticrime funcionou. O pré-crime que o Marçal falou que ia funcionar com tecnologia funcionou. Eu quero ver as pessoas no final de semana curtindo ali, e não fazer seu serviço em paz ali na prefeitura. ela funcionando, o aplicativo funcionando. Eu quero ver a despoluição do ar. Eu quero ver esses bolsões de eventos e estacionamento com esses teleféricos funcionando. Eu quero ver a maior obra, que vai estar na metade dela. Não dá pra terminar uma obra de um quilômetro de altura em menos de oito, dez anos. Mas eu quero ver o desenrolar disso. Já funcionando. Eu quero ver hospitais sendo erguidos, onde as pessoas não vão ter mais hospital como sinônimo de doença, mas vai ter esporte. Igual tem num bairro onde eu tenho casa nos Estados Unidos. Eu malho dentro do hospital, pra você ter um entendimento. Eu quero que as pessoas comecem a ter essa cabeça e lembrem de mim em relação a isso. Eu quero que a taxa de homicídios em São Paulo chegue perto de zero, pras pessoas entenderem que tem como fazer segurança de verdade. Eu quero ver todas as crianças em período integral, na escola aqui em São Paulo. Eu quero ver as mulheres sendo cuidadas nos centros de excelência, que é o segundo item que mais tem exame na cidade de São Paulo, é cuidado com a saúde da mulher e tem quase nada de atenção voltada pra saúde da mulher. As crianças têm deficiência nas favelas, elas não têm cuidado. Eu quero que todas recebam esse cuidado da prefeitura. Eu quero... Isso aí eu dou conta de fazer e vou fazer. Eu vou asfaltar todos os metros quadrados da cidade de São Paulo. Todos? Todos. Como? Asfaltando com dinheiro. Você compra as máquinas, sobe na máquina, pau na máquina, gestão. E sabe como é que eu vou medir o secretariado? O tanto de gente que você serviu. Você já tem os nomes? Tem alguns, mas não posso revelar isso agora, porque tem gente que só quer ser revelado na hora que o negócio estiver com a pressão na medida certa. Tem gente que tem que tomar cuidado com política. Por exemplo, eu ia fazer meu evento agora num ginásio, aí a política foi lá e proibiu de fazer no ginásio o meu lançamento. Então é um pouquinho difícil revelar nome agora, tem que esperar na hora certa. Eu quero ser conhecido pelo cheque moradia, que eu vou dar pras pessoas reformarem suas próprias casas, as pessoas de baixa renda. Eu quero ser reconhecido por uma sensação onde as pessoas vão falar, cara, cadê os carros aqui em São Paulo? Aquela sensação da pandemia, você lembra dos carros sumir? Sim. Vai ser assim o trânsito de São Paulo. Na hora que essas coisas todas de mobilidade funcionarem, quando alguém olhar pro vermelho, frear, olhar pros dois lados, não tem ninguém, a pessoa virar sem culpa, sabendo que aquilo ali pode ser feito. Eu acredito que as pessoas vão lembrar muito dessa gestão. A gestão mais humanizada que São Paulo já teve. A gente vai ver uma polícia que vai respeitar a população de um certo grau, que vai falar, poxa, nós somos um. Eu tava numa favela? Polícia com drone? Cara, drone é um negócio que dá pra controlar tudo. Tem um negócio que eu vou lançar, que eu vou chamar de anticrime, e vou mostrar dentro do anticrime o que é o pré-crime. Pré-crime é um comportamento, são ações já desenhadas que o cérebro começa a se comportar antes de um crime. Aí eu vou pegar todos os casos e isso vai ficar inteligente de forma automática, com inteligência artificial. Então um comportamento de pré-crime, a gente estudando ele e configurando ele num sistema de acompanhamento com inteligência artificial e algoritmo bem definido, vai pegar o comportamento da pessoa, um drone sai de cima do prédio, já desce, tá tudo bem aí, o drone fala lá com a pessoa. Isso existe, pão. Oxe, isso é coisa boba de fazer. Inteligência artificial faz tudo. Eu tenho um drone que eu comprei pra minha segurança pessoal que acha a gente, inclusive, debaixo de árvore, escondida. É um drone térmico, ele segue, ele tem sirene, ele tem alto-falante a 60 metros de altura. Eu tenho um drone, eu vou mostrar pras pessoas na hora que eu for apresentar o anticrime, eu vou mostrar. Não, eu tenho o meu. Um drone pra uma pessoa, são 12 milhões. Não, a gente precisa de mil drones. E aí funcionando, a população aprovando que eu não quero fazer nada da minha vontade, eu quero que o povo sinta segurança. você coloca nos princípios... O distrito que mais tem roubo aqui em São Paulo e criminalidade alta é Pinheiros. Sim. Onde você foi, o prefeito, se tem alguma ligação a isso aí. E aí o que acontece? Você tem os lugares já mapeados, você imagina o drone estacionar em cima do prédio. Sim. As câmeras embaixo filmando. Começa a ter aquele comportamentinho de uma motinha vai e volta, o cara tá querendo furtar um celular a pé, ele vai e volta. Tem um comportamento, tem uma análise que chama análise preditiva, que ela mostra de forma não humana, igual a gente. Assim, ah, isso aqui é desse jeito. Não, é o comportamento de quem quer meter a fita, quem quer dar o ganho ali. Na hora que acionar isso... Não tem alguma cidade que já fez isso? Lá na Califórnia, se você passar do limite de velocidade, um drone vem atrás de você na rodovia e para em cima do capu do carro, assim, e faz você parar o próprio drone. Ou seja, isso é o futuro, cara. Uma cidade de 12 milhões de pessoas, nós vamos colocar um milhão de polícias pra fazer isso aqui ter segurança? Tem a segurança de hoje e tem a segurança do passado. A do passado é a educação onde a gente errou. Então a gente tem que acertar do futuro educando as crianças. Eu quero te perguntar algo. Na década de 90, você lembra de algum popular, de algum popular, de alguém na rua, bater na polícia, sair na mão com a polícia? Na década de 90, eu tava nascendo. Quantos anos você tem? Eu tenho 33. Ah, essa é mais nova que eu, pô. Tem 37. Então vamos lá, em 2000, você lembra de alguém trocando porrada com a polícia na rua? Não. O povo ficou louco? Por que o povo tá louco de jeito? Qual da repressão. Sim. Porque sabe que o Estado não tá resolvendo. O artigo 144 da Constituição Federal fala o seguinte, é dever do Estado e direito de todos à segurança pública. Tá escrito assim. Eu gosto desse artigo, sou jurista também. Aí eu lembro, é dever do Estado. Aí eu te pergunto, o Estado tá cumprindo dever? Não. Aí quando alguém chega e quer resolver, o que a população fala? É meu direito também, me defender. Então vai sair na porrada. Olha pra você ver que jeito que tá. A insegurança é tão grande que as pessoas estão perdendo a fé na polícia. O prefeito tem a guarda municipal. Eu quero que as pessoas sintam bem de ver os guardas. A gente vai colocar guardas nas escolas. Vai ser guarda municipal ou vai ser polícia? A polícia depende da PEC. Tem uma proposta de emenda constitucional. Mas a sua intenção é tornar polícia? É federal, não é minha. Sim, mas como prefeito você vai batalhar pra isso? Não precisa. A gente tem a guarda municipal. Se eu entender que a maior parte da guarda sente que é isso, a população entende isso, eu vou começar a defender pelo povo. Eu não sou esse cara que fala, vou falar aqui pra ganhar ou perder voto, nada disso. Tem a PEC? Tem. Eu quero estudar essa PEC, entender, mas como é federal, não é da competência do prefeito. A gente tem polícia? Tem uma polícia muito boa, militar. Aí eu tava na favela, alguém falou, as polícias vêm aqui. Eu falei, mano, você sabe que cada 10 polícias, 7 moram na favela, né? Vocês falam dos polícias como se vocês morassem lá no palácio de Grayskull. Não, cara, eles moram na favela. Eu conheço muito, eu tenho amizade com muito policial. Onde os caras moram? Na Brasilândia, os caras moram no Campo Limpo, os caras moram nas favelas, cara. Pablo, você é de direita? Cara, eu sou conservador. Se você for olhar pro viés, onde você compara um esquerda ou direita, é claro que eu sou direita. Mas eu acho que quem tá com fome não quer saber se a mão que tá dando é da esquerda ou da direita. Quando eu fui salvar a gente no Rio Grande do Sul, ninguém perguntou qual música que eu ouvia, qual o presidente que eu votei. A pessoa, eu tava na canoa ali, parando na porta dela, ela só sorria. Eu acho que a gente não precisa ficar nessa lenga, lenga de quem é de cá, quem é de lá. Eu quero o progresso de todo mundo, inclusive os de esquerda, de direita, de centro. Eu acho que minha entrada na política vai ajudar bastante a gente a dar uma curada na alma do nosso povo. Nosso povo tá doente com esse papo. Você vai falar de Olimpíada, esquerda e direita, tá lá brigando nos comentários. Você vai falar de Venezuela, esquerda e direita. É como se a gente estivesse perdendo a nossa racionalidade, sabe? Então, assim, eu sou conservador, eu sou pró-vida, eu sou a favor de livre mercado, mas pra mim o povo vem em primeiro lugar. Eu só não entendo esse seu discurso em relação à prática dele, porque, por exemplo, se você for analisar, você tem uma força muito grande nas redes sociais. E a lógica das redes sociais é a lógica do embate, é a lógica do confronto. E você usa isso muito, né? Você publica seus cortes, principalmente até com jornalistas e tal. Com militantes, né? Como é que você vai ser o cara apaziguador se nas redes sociais você é o cara do confronto? Cara, é o seguinte, tudo tem fase, né? Você chorava quando você era bebê, né? Você não chora hoje, né? Quando você ia atravessar a rua, sua mãe pegava na sua mão. Sua mãe não tá aí não, né? Pegando na sua mão pra atravessar a rua, não, né? Tudo é fase, é amadurecimento. É fase de conquistar. A democracia não é o governo do melhor, é do mais popular. Então, tem coisas que precisam ser feitas na fase para chegar no governo. Depois que você tá no governo, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar na mão de todo mundo e falar vamos, e alguns não vão querer. E tudo bem, a pessoa segue o caminho dela. Agora, você numa fase pré-eleitoral é um nível, você vai amadurecer igual quando você engateava. Aí você vai pra fase infantil, a fase juvenil. Você vê que hoje eu não fico perdendo meu tempo pra falar um A de ninguém. Daqui uns dias, pra mim, não tem nem candidato concorrendo comigo na hora que for valendo. Eu vou mirar no povo, eu só preciso conquistar o povo. Se tiver o mundo inteiro contra mim e o povo estiver do meu lado, é só nós três. Eu, Deus e o povo. Nós vamos embora. A gente passa essa junto. Então, assim, eu sou o cara da produção, cara. Eu quero que as pessoas produzam e desfrutem. Porque se a pessoa não desfrutar, ela produz menos. Eu quero que todo mundo tenha a chance, sabe, de crescer em São Paulo. Quem não tem emprego, arrumar um emprego. Quem tem um emprego, arrumar uma renda alternativa que sabe que isso vai melhorar a sua vida. Quem já tem essa renda, abrir os olhos pra empreender. Quem empreende, abrir mais negócios. Quem já fez o que tinha que fazer em múltiplos empreendimentos, vamos virar investidor. Eu sou investidor profissional. E quando você colocar seu sistema de investimento tudo no automático, vamos pro último nível da vida, cara. Pra resetar a vida é, não faça mais nada. Tudo tá automático. Renda passiva. Eu quero mostrar isso pra todos os 12 milhões de paulistanos e quem escolheu morar aqui. Eu não sou contra nenhuma classe. Não sou contra ninguém, absolutamente. Eu sou pró-realidade. Eu quero que as pessoas vivam uma vida diferente. Eu quero que nas coisas normais da cidade de São Paulo, elas fiquem surpreendidas que dá pra fazer. Pra fechar, a última pergunta. O que é prosperidade na área pública pra você? Prosperidade, na própria palavra, antes de ser público, é crescer. Tem a sabedoria, a prosperidade e a riqueza. Então, na área pública, é melhorar os números de atendimento às pessoas. Eu vou cobrar números contabilizando gente. Quantas crianças atendidas? Quantos leitos de hospital pra gente? Esses números que eu quero saber. Eu não quero 447 mil pessoas na fila pra fazer exame. A maior parte dos exames é a idoscopia. Eu não quero que mesmo a pessoa conseguindo exame, 40% não volta pra fazer o retorno. A gente nem sabe o que aconteceu com essa pessoa. Eu quero que o governo seja eficiente. Eu não sou a favor de estado máximo, estado mínimo, igual esses malucos aí. Pra mim, o estado tem que ser eficiente. O estado tem que construir ativos pra diminuir imposto. O estado pode muito bem desenvolver programas pra diminuir imposto. Eu te falo, se você já fez parte da política, é possível. Não tem o aplicativo lá do Uber, do iFood e tal? Sim. A gente pode criar aplicativos do próprio governo, concorrer com eles. A gente usa dinheiro público pra isso. A gente faz esse aplicativo. Escuta essa que você é violenta. A gente faz um aplicativo que cobra menos e dá mais pro trabalhador. Aumenta a arrecadação do estado. Olha que loucura. Gera isso como ativo. Gera equity, vende esse aplicativo pra grandes empresas depois, tendo que seguir aquela premissa que a gente instalou. Depois a gente pega esse dinheiro e coloca no caixa. Que governo que tem essa cabeça? Uma cabeça de gerar caixa sem ser do lombo da pessoa. Eu te dei um exemplo, claro. A gente usar startups de tecnologia, usa o governo pra isso, abençoa o povo já de cara, aumenta a arrecadação, a contribuição previdenciária, a gente gera o ativo, leva isso pra uma grande empresa e ela vai comprar desde que siga o protocolo de continuar com aquelas métricas. Um negócio muito lucrativo, a gente põe dinheiro. E aí você imagina a gente fazendo isso em várias coisas. Eu vi nações fazendo isso e funcionou. A China fez isso com o WeChat, meu Deus do céu, eu pirei pra ideia. Então você imagina a gente criar meios de pagamento, a gente criar situações onde o governo constrói ativos, vende ativos e põe dinheiro no caixa. O dinheiro no caixa sendo eficiente, eu posso ir lá e falar, vou baixar o ISS, que é o que o prefeito pode, que é o imposto sobre serviço. Eu vou começar a dar benefício fiscal quem colocar empresas nas comunidades. Vamos colocar. Então a gente vai começar a transicionar um modelo público diferente. Claro que algumas coisas têm que ser feitas por lei e a gente tá aí pra isso, tem que convencer todo mundo, eu tenho paciência pra isso e quero servir na política pra fazer isso, pra fazer a política ficar diferente, pras pessoas terem uma vida melhor. Se não for pra servir os outros, pra mim não serve. Pablo, muito obrigado, viu, por ter vindo aí, conversa boa sobre a cidade e boa sorte aí na tua empreitada. Deus vai mudar a sorte dessa cidade, eu já tenho a sorte muito boa, mas Deus vai mudar a nossa, eu quero servir vocês, vocês que estão assistindo. Me dá a chance, me dá a chance de mostrar quem eu sou e eu mostrando quem eu sou a gente vai se ver aí, a gente fala sobre isso. Beijão, obrigado, Paulo, mais uma vez. Parabéns a todo mundo que colocou seus nomes aí à disposição da Prefeitura de São Paulo. se juntar aos outros nove na balança, não aguenta a pressão que eu aguento, não tem a resistência que eu tenho, não prosperou igual eu prosperei, então você já sabe onde você tem que apontar a São Paulo. São Paulo tem que voltar pro futuro. Pra você que ficou até aqui, deixe seu like, seu comentário, compartilhe, nas próximas semanas vão ter mais conversas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Tchau.